Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então bora pra mais uma. Os Porcos Quando acabou Clombelina apareceu grávida, o pai Mueuá de Surras, afirmando que daria o neto aos porcos para que o comecem. O caso não era novo, nem a espantou, e que ele havia de cumprir a promessa, sabia-o bem. Ela mesma, lembrava-se. Encontrar uma vez um braço de criança entre as flores douradas do aboboral. Aquilo, com certeza, tinha sido obra do pai. Todo o tempo da gravidez pensou, numa obsessão crudelíssima, torturante, naquele bracinho nu, solto, frio, resto de um banquete delicado, que a torpe voracidade dos animais esquecera por cansaço e infartamento. Um Belina assentava-se horas inteiras na soleira da porta, alisando com um pente vermelho de celuloide o cabelo negro e corredio. Seguia assim, preguiçosamente, com olhar agudo e vagaroso, às linhas do horizonte, tugindo de fixar os porcos, aqueles porcos malditos, que lhe rodeavam a casa desde manhã até a noite. Via-os sempre ali arrastando no barro os corpos imundos, de pelo ralo e banhas descaídas, com olhar guloso luzindo sobre a pálpebra mole e o ouvido encoberto pela orelha chata, no egoísmo brutal de encontrar em si toda a atenção. Os leitões vinham por vezes, barulhentos e escambalhotas, envolverem-se na sua saia e ela sacudia-os de nojo, batendo-lhes com os pés, dando-lhes com torça. Os porcos não a temiam, andavam perto, fazendo desaparecer tudo diante da sofreguidão dos seus focinhos rombudos e móveis, que iam e vinham brunhindo, babosos, hediondos, sujos da lama em que se deleitavam, ou alourados pelo pó de milho, que estava ali aos montes, flavecendo ao sol. Ah, os porcos eram um bom sumidouro para os vícios do caboclo. Um belina execrava os ia passando de modo de acabar com o filho de uma maneira menos degradante e menos cruel. Guardar a criança, e mais como? O seu olhar interrogava em vão um horizonte frouxelado de nuvens. O amante, filho do patrão, tinha a posto de lado e diziam até que ia casar com outra. Entretanto, achavam-na todos bonita, no seu tipo de índia, principalmente aos domingos, quando se enfeitava com as maravilhas vermelhas, que lhe davam colorido a pele bronzeada e a vestiam toda com um cheiro doce e modesto. Eram duas da madrugada, quando a um belina entreabriu um dia a porta da casa paterna e se esgueirou para o terreiro. Fazia luar, todas as coisas tinham um brilho suavíssimo. A água do monjolo caía em gorgolões soluçados, flanqueando o rancho de sapé, e correndo depois em fio luminoso e trêmulo pela planície fora. Flores de gabiroba e de esponjeira brava punham lençóis de neve na extensa margem do córrego, todas as ervas do mato cheiravam bem. Um galo cantava perto, outro respondia mais longe, e ainda outro, e outro, até que as vozes dos últimos se confundiam na distância com os mais leves rumores noturnos. Um belina afastou com a mão febril o chale que a envolvia, e, descobrindo a cabeça, investigou com um olhar sinistro o céu profundo. Onde se esconderia o grande Deus, divinamente misericordioso, de quem o padre falava na missa do Arraial em termos que ela não atingia, mas a faziam estremecer? Ninguém pode fugir ao seu destino, diziam todos. Estaria então escrito que a sua sorte fosse essa que o pai lhe prometia de matar a tome aos porcos com a carne da sua carne, o sangue do seu sangue? Essas coisas rolavam-lhe pelo espírito, indeterminadas e confusas. A raiva e o pavor do parto estrangulavam-na. Não queria bem ao filho, odiava nele o amor enganoso do homem que a seduzira. Matá-lo-ia, esmagá-lo-ia mesmo, mas lançá-lo aos porcos. Isso nunca! E voltava-lhe a mente, num arrepio, aquele bracinho solto, que ela tivera entre os dedos indiferentes, na sua bestialidade de cabocla matuta. O céu estava limpo, azul, num céu de janeiro, quente, vestido de luz, com a sua estrela véspera enorme e diamantina, e a lua muito grande, muito forte, muito esplendorosa. A cabocla espreitou-o com um olho vivo para os lados da roça de milho, onde ao seu ouvido agudíssimo parecerá sentir uma bulha cautelosa de pés humanos, e mais não veio ninguém, e ela, abrasada, arrancou o chale dos ombros e arrastou-o no chão, segurando-o com a mão, que as dores do parto crestavam convulsivamente. O corpo mostrou-se desforme, mal resguardado por uma camisa de algodão e uma saia de chita. Pelos ombros estreitos agitavam-se as pontas do cabelo negro e luzidio, o ventre pesado, muito descaído dificultava-lhe a marcha, que ela interrompia a miúde para respirar alto, ou para agachar-se, contorcendo-se toda. A sua ideia era ir ter o filho na porta do amante, matá-lo ali, nos degraus de pedra, que o pai havia de pisar de manhã, quando descesse para o passeio acostumado. Uma vingança doida e cruel aquela, que se fixar havia há muito tempo no seu coração selvagem. A criança tremia-lhe no ventre, como se pressentisse que entraria na vida para entrar no túmulo, e ela apressava os passos nervosamente por sobre as folhas da trapoeraba maninha. Ai, iam ver agora quem era a cabocla! Desprezavam-na? Riam-se dela? Deixavam-na à toa como um cão sem dono? Pois que esperassem! Irruminava seu plano, receando esquecer alguma minúcia. Deixaria a criança viver alguns minutos, falaria mesmo chorar, para que o pai lá dentro, entre o conforto do seu colchão de paina, que ela desfiara cuidadosamente, e ouvisse os vagidos débeis e os guardasse sempre na memória, como um remorso. Ela estava perdida. Em casa não a queriam, a mãe renegava-a, o pai batia-lhe, o amante fechava-lhe as portas, e um belina praguejava alto, ameaçando de fazer cair sobre toda a gente a cólera divina. O luar com a sua luz branca sem ter fria iluminava a triste caminhada daquela mulher quase nua e pesadíssima, que ia golpeada de dores e de medo através dos campos. Um belina ladeou a roça de milho, já seca, muito amarelada, e que estalava ao contato do seu corpo mau firme, passou depois o grande canavial, dum verde d'água, que o luar enchia de doçura e que se alastrava pelo morro abaixo, até lá perto do engenho, na esplanada da esquerda. Por entre as canas houve um rastejar de cobras, e ergueu-se da outra banda, na negrura do mandiocal, um vôo fofo de ave assustada. A cabocla benzeu se cortou direito pelo terreno mole do feijual ainda novo, esmagando sob a sola dos pés curtos e trigueiros as folhinhas tenras da planta ainda sem flor. Depois abriu lá em cima a cancela, que gemeu prolongadamente nos movimentos de ida e volta, com que ela o impeliu para diante e para trás, entrou no pasto da fazenda. Uma grande mudez por todo o imenso gramado. O terreno descia numa linha suave até o terreiro da habitação principal, que aparecia ao longe num ponto branco. A cabocla baixou-se tolida, suspendendo o ventre com as mãos. Toda a sua energia ia fugindo, espavorida com a dor física, que se aproximava em contrações violentas. Há pouco e pouco os nervos distenderam-se o quase bem-estar da extenuação fela deixar-se ficar ali, imóvel, com o corpo na terra e a cabeça erguida para o céu tranquilo. Uma onda de poesia invadiu a toda, eram os primeiros enleios da maternidade, a pureza inolvidável da noite, a transparência lúcida dos astros, os sons quase imperceptíveis e misteriosos, que lhe pareciam vir de longe, de muito alto, como um eco fugitivo da música dos anjos, que diziam a ver no céu sob o manto azul e flutuante da Virgem Mãe de Deus. Um belina sentia uma grande ternura tomar-lhe o coração, subir-lhe aos olhos. Não a sabia compreender e deixava-se ir naquela vaga sublimemente piedosa e triste. Súbito, sacudiu-a uma dor violenta, que a tomou de assalto, obrigando-a a cravar as unhas no chão. Aquela brutalidade fela praguejar e ergueu-se depois raivosa e decidida. Tinha de atravessar todo o comprido pasto, a margem do lago e a orla do pomar, antes de cair na porta do amante. Foi, mas as forças diminuíam e as dores repetiam-se cada vez mais próximas. Lá embaixo aparecia já a chapa branca, batida do luar, das paredes da casa. A roceira ia com os olhos fitos nessa luz, apressando os passos cansados. O suor caía em limbagas grossas por todo o corpo, ao tempo que as pernas se lhe vergavam ao peso da criança. No meio do pasto, uma figueira enorme estendia os braços sombrios, pondo uma mancha negra em toda aquela extensão de luz. A cabocla quis esconder-se ali, cansada da claridade, com medo de si mesma, dos pensamentos pecaminosos que tumultuavam no seu espírito e que a lua santa e branca parecia penetrar e esclarecer. Ela alcançou a sombra com passadas vacilantes, mas os pés inchados e dormentes já não sentiam o terreno e tropeçavam nas raízes das árvores, muito estendidas e salientes no chão. A cabocla caiu de joelhos, amparando-se para a frente nas mãos espalmadas. O choque foi rápido e as últimas dores do parto vieram tolhê-la. Quis reagir e ainda levantar-se, mas já não pôde, e furiosa descerrou os dentes, soltando os últimos e agudíssimos gritos da expulsão. Um minuto depois a criança chorava sufocadamente. A cabocla então arrancou com os dentes o cordão da saia e, soerguendo o corpo, atou com firmeza o umbigo do filho, e enrolou-o no chale, sem olhar quase para ele, com medo de o amar. Com medo de o amar! No seu coração de selvagem desabrochava timidamente a flor da maternidade. Um belina levantou-se a custo com o filho nos braços. O corpo esmagado de dores, que parecia esgarçarem-lhe as carnes, não obedecia a sua vontade. Lá embaixo, a mesma chapa de luz alvacenta acenava-lhe, chamando-a para a vingança ou para o amor. Julgava agora que se batesse aquelas janelas e chamasse o amante, ele viria como ouvido e trêmulo beijar o seu primeiro filho. Aventurou-se em passadas custosas a seguir o seu caminho, mas voltaram-lhe depressa as dores, e sentindo-se esvair, sentou-se na grama para descansar. Descobriu então a meio o corpo do filho, achou-o branco, achou-o bonito, e num impulso de amor beijou-o na boca. A criança moveu os lábios na sucção dos recém-nascidos e ela deu-lhe o peito. O pequenino puxava inutilmente, a cabocla não tinha alento, a cabeça pendia-lhe numa vertigem suave, veio-lhe depois outra dor, os braços abriram-se-lhe e ela caiu de costas. A lua sumia-se, e os primeiros alvores da aurora tingiram dum rosa e dourado todo o horizonte. Em cima, o azul carregado da noite mudava para um violeta transparente, esbranquiçado e diáfano. Foi no meio daquela doce transformação da luz que um belina mal distinguiu um vulto negro, que se aproximava lentamente, arrastando no chão as mamas pelancosas, com o rabo fino, arqueado sobre as ancas enormes, o pelo hirto, e rompendo o ralo da pele escura e rugosa, e o olhar guloso, estupidamente fixo e era uma porca. Um belina a sentiu a grunir. Viu confusamente os movimentos repetidos do seu focinho trombudo, gelatinoso, que se arregaçava, mostrando a dentuça amarelada, forte. Um sopro frio correu por todo o corpo da cabocla, e ela estremeceu ouvindo um gemido doloroso, dolorosíssimo, que se cravou no seu coração aflito. Era o filho. Quis erguer-se, apanhá-lo nos braços, defendê-lo, salvá-lo. Mas continuava a esvair-se, os olhos mal se abriam, os membros laços não tinham vigor, e o espírito mesmo perdia noção de tudo. Entretanto, antes de morrer, ainda viu, vaga, indistintamente, o vulto negro e roliço da porca, que se afastava com um montão de carne perdurado nos dentes, destacando-se isolada e medonha naquela imensa vastidão cor-de-rosa. Fim Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.